SEGA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ayah dla demás Hiç chance With 52 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Abertura Capitaine Titus, répondez ! Ces fichus orcs ont dévié mon vaisseau. J'ai pas de nouvelles de Leandros. J'intercepte néanmoins des trans... missions des forces de la garde impériale au sol. Je ne pensais pas qu'ils étaient vivants. Encore moins capables de se battre. Je me dirige vers les lignes de front. Je vous retrouve là-bas. Tu es le dos ? Tu es le dos ? Déjouer le dos ! Tu es le dos ! Tu es le dos ! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Capitão! Détruisez-les! E voilà! Ah, j'ai eu! Il ne peut pas s'échapper! Retourne-tumeur! Sué! Et ton cœur! Sué! Encore! Tuez l'espèce-marine! Utilisez l'espèce-marine! Encore! 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 Ah! 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 Fez putrada! Ah! 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 Léandros, você está blessado? O Codex Astartes consegues de usar os réactores dorsos para se jeter à veuglés monstres. Você não é mais um novice por muito tempo. Por que seguir o Codex de forma tão 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 bonita? As reglas me ajudam e me servir de guia. A nós também. Mas há também um benefício para pensar em si mesmo, Léandros. Ennemis, reférez! Léandros. 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 Tiens. Léandros. Quê-la ! Não, não, não! Ah! 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 Ele não vai no pied do time. Senhor... Você nos salvou. Debude, guarda. Você está sauvado você mesmo. Você está morto. Sem o Lieutenant, nós o seríamos, meu senhor. Onde pode-nos encontrar o Lieutenant? Em primeira linha. Suivem os tranchões até o Bunker de Commandement do Lieutenant. Allez-y, guarde. Vamos ao primeiro Sidonus, e depois vamos encontrar o Lieutenant. Nós precisamos de informações recentes sobre o Cadê. Par aqui, meus senhores. Allez ao nível superior e atravessar a place. O Bunker é mais longe. Remarquable. Quelques centaines comptent un million d'orques. E eles resistem. O dever não cesse que na morte. Quo? Não! Lâchez-moi! Mes jambes! Eu não senti mais mes jambes! J'aurais vu um Space Marine não morrer. Oh, meu Deus. Proteger-se, eles se batem. Não. Um... Não! Um... Um... os municípios da guarda. Os cotas devem ser aceitos. Malgras as instruções, a delincuência é uma afronta. Blas-me! Espere! Tua-la! Tua-la! Sergent, eu acho que você tem de onde se preocupe. Não se preocupe, capitão. Eu tenho alguns orques. Parece que os orques protegeram eficazmente o cano. Portanto, é necessário de não ter montado ou destruído essa arma. Tudo como de l'utilizar para nos troupes à distância. C'est um comportamento estratégico. Leur chef não é idiota. As coisas ficam interessantes. J'ai peut-être encontrado esse orque quando o saut do sinal da surface. C'était sûrement o vaisseau orque que eu vi escrasar. Você tem vécu? Se a orque não sombrou no chaos, ele ainda controla. estará cru às pessoas. Até agora! Tentamos quando sai. Tentamos! Tentamos aqui! Tentamos at plateares! Vámonos! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL